Os casarões antigos e folguedos populares. Já foi um dos bairros mais famosos da capital e até hoje nunca perdeu o charme. Estamos falando do Bebedouro, não é Raquel? Pois é, Luiz. A partir de hoje até a quinta-feira, você acompanha uma série de reportagens sobre o bairro histórico. A primeira delas, você vai saber como o Bebedouro foi criado. Conta a história que onde hoje é o bairro de Bebedouro, existiam três riaços. Ali, viajantes podiam banhar-se, beber e dar água aos animais. A área habitada não passava de um enorme sítio, chamado Sítio da Capelinha do Bebedouro. No local, existia uma pequena capela, construída por volta de 1816, pelo português Antônio Maria de Aguiar. O sítio foi comprado em 1880 pelo comendador Jacinto Nunes Leite, outro português que marcou a história do bairro. Mesmo sendo maçom, o comendador mandou derrubar a antiga capela e construir entre 1870 e 1873 a atual igreja de Santo Antônio. Na época, em frente à igreja, em vez da atual praça, estava o cemitério e a casa desse português, que por não querer como vizinho os mortos, mandou construir o atual cemitério em outro local. O solar dos Nunes existe até hoje e é mantido pelo neto do comendador Jacinto Nunes Leite. O doutor Ricardo, como costuma ser somado, lembra com orgulho as benfeitorias que o avô trouxe para Bebedouro. Ele fundou o bairro, isso aqui era uma capelinha pequenininha ali, miudinha atrás da igreja, ele mandou construir essa igreja. Os azulejos mandou buscar em Portugal. Ele fundou, porque ele tinha uma fundição, a única grande fundição do Marcelo, a fundição lagunera dele, mandou fundir os sinos que desapareceram depois com os sinos. Graças ao comendador Jacinto Nunes, Bebedouro e Mutange foram os primeiros bairros de Maceió a se beneficiarem com água encanada, em 1885. Anos mais tarde, já em 1958, o calçamento de Bebedouro foi feito a pedido de Antônio Nunes Leite, pai do doutor Ricardo. Aqui está o dia da inauguração do calçamento. Aqui está, bem essa parte aqui da igreja do Bom Pato. Inauguração do calçamento aqui do Bebedouro. É, e tudo, essa praça, tudo. Porque a pessoa pensa que foi vereador e tal, mas foi não, foi meu pai que pediu. E aqui em frente, aqui em casa, foi feito, até a sua identidade foi feita aqui em casa. A história do bairro está bem viva nas lembranças de quem tem 80 anos de vida, todos eles vividos em Bebedouro. A população de Maceió era pequena, não chegava nem a 100 mil habitantes. Bebedouro também, a população era pequena. Então não tinha tráfego, não existia ônibus naquela época, era o bonde. E Bebedouro só tinha, não tinha nem 10 automóveis. Eu posso contar os carros que tinha, daqui de casa, da minha tia ali, da família Leão, do comandador Firmu Lopes aqui. Éramos 8 ou 10 automóveis para o Bebedouro. Então não tinha o trânsito que tem hoje. O trem vinha e parava aqui atrás da igreja, no Natal. O trem ficava circulando entre Maceió e Rio Largo, para lá e para cá, até amanhecer o dia. Mas com o passar dos anos, tem sido difícil para o doutor Ricardo a convivência na comunidade. O som dos comícios, de tão alto, estilha som o lustre francês. E ele tem a língua afiada para criticar a classe política. O tartreio elétrico na minha porta, para quebrar os lustres de cristal importado. Os cristais daqui importados. As vidraças que o vidraceiro veio aqui, ficou impressionado anos atrás, porque as vidraças todas de cristal, tudo rebentado. Destruir um patrimônio, porque essa casa aqui é um patrimônio histórico, está compreendendo. E destruir por causa de políticos sem vergonha. E viram fazer aqui o começo da minha porta, está entendendo? Mas ele também sabe fazer elogios a alguns políticos. O casarão, conhecido como Solar dos Nunes, tem 118 anos. Ele guarda relíquias. O rádio é de 1935. Na parede, um documento com a assinatura de Floriano Peixoto. Mas é difícil conter o desgaste do tempo. Traças destroem livros e o teto não resiste aos cupins. O neto do comendador Jacinto, prefere cuidar sozinho da casa, do que deixar que ela seja tombada. Porque seria abandonada. Seria totalmente modificada. Ia ser cabida de emprego. A parte do teto, que ainda está inteira, tem detalhes feitos pelo próprio doutor Ricardo, que também tem talento para a música. Essa é uma casa antiga, mas é cheia de vida, né? É cheia de vida, graças a Deus, porque eu procuro implementar a vida nela, sabe? Porque nesse piano tocava a minha mãe, que foi uma grande pianista minha mãe, poetisa e pianista. Ela foi a autora do hino Santo Antônio, é da minha mãe. Foi ela quem fez a composição do hino Santo Antônio. A história de Bebedouro se confunde com a do Solar dos Nunes. Se confunde também com a terceira geração do português Jacinto, que ainda está viva para contar a história de um dos mais antigos bairros de Maceió. Música